Trabalhou com o Jadson, Malcom tá lá do outro lado, rolou mais atrás, Elias bateu pro gol, segura firme Jordi! A primeira chegada forte do Corinthians, com o Jadson pela direita, finalização do Elias, e o Loves tirando o corpo, ó, deixou a bola passar. Ganhou pro Corinthians, Elias pressiona, bola foi tocada pro Wagner, Loves bateu Jordi! A primeira grande defesa do jogo! O Loves pegou de canhota, que não é a boa, mas pra centroavante ali, meu amigo! Mais uma vez a jogada, o toque, o Loves, o toque do Malcom, mandou pro gol, o Jordi defendeu, pra dar mais confiança ainda pro garoto de 21 anos no gol do Vasco. É bela defesa, Luiz, mas o Wagner Loves, ele prefere chutar de esquerda, ele podia ter trazido a bola pra direita, protegia, e aí, como ele é perna direita, poderia chutar cruzado, o Jordi fez uma belíssima defesa. Anderson Salles. Tem um chute forte, mas tá com a frente povoada, ele bateu de qualquer forma pro gol de esquerda. A bola foi à direita do goleiro Walter, que ajeitou pro Wagner, que entregou pro Elias, que bateu pro gol! A bola foi à direita do gol do Jordi! Futebol na Globo, aqui é emoção! A evolução pro Renato Augusto, Malcom passou do lado esquerdo, o Renato trouxe pro pé direito, bateu pro mão, segura firme, Jordi! Passou, Jadson fez o levantamento, Felipe de cabeça, agora vai à esquerda do gol do Jordi! Rodada trabalhada, ensaiada do Corinthians. E segue apertando o Corinthians, olha o Elias, dominou, limpou pro pé esquerdo, arrumou pro Renato! Gol do Corinthians! Renato Augusto, número 8! O toque do Elias! Pareceu até meio sem querer quando ele quis ajeitar pra tocar, olha só! Ele acaba acertando a bola, que sobra pra Renato Augusto, ela caprichosamente! Ainda toca no Anderson Salles e vai pro fundo da Rede Mascaína! E aí o Corinthians aproveita, claro, jogando, vai Luiz! Levantamento pro John Clay, recebeu o pé esquerdo! Leão tentou a bola pro Riascos, a posição é boa, John Clay se manda, o colombiano tentou, bateu fraquinho, bateu fraquinho, Riascos, segura firme o Walter! Agora titular do Corinthians, bola pro Riascos, saiu o Walter, Riascos driblou o goleiro! Tem dois záqueros marcando o gole, tentou encobrir, agora vai ficar com o Serginho, cabeceou sobre o gol! Na melhor oportunidade do Vasco! Claro que no drible do Riascos ele ficou completamente sem ângulo, de certa forma tentou, mas não deu! Aí vai pra cima da marcação do Jean Patrick, aí o Malco levou pro pé esquerdo, bateu cruzado, Jordinha! Agora passou por ele, foi pela linha de fundo! O Cristiano vai pra cima da marcação, pé esquerdo, tentou bater meio cruzado, bola quicou, olha o Herrera, Walter saiu! Deu um tapa e salvou o Corinthians! Que efeito essa bola pegou! O Malco pediu, o Renato costurou, entregou na esquerda pro Wendel, bateu pro gol, Jordinha, bola passou e foi pela linha de fundo! O Luciano tá desesperado, reclamando do escanteio, o Voado tá dizendo o seguinte, a bola não tocou em ninguém! Jackson no escanteio, Gil, de cabeça, pra trás, voltou no Gil, mandou pro gol! O do Corinthians! E que gol de Gil, número 4! Na primeira ele vai de cabeça! A bola volta no corte do Guinho Azul! Ele mandou lindo! Pra encobrir o Jordi! Veja que ele vai levitar, vai saltar pra finalizar, olha que beleza! Lá vem cobrança, Jadson pra bola, jogou à direita do gol do Jordi! O Rodrigo de centroavante, olha lá o Rodrigo, olha o Rodrigo, de centroavante, cortou, a bola voltou, o John Clay tentou bater pro gol, espirrou, sobrou no Thales, recebeu, bateu, o Walter! Volta no Thales, de cabeça vai lá, o Walter tranquilo, sereno e controla a jogada! O Seno tem habilidade, entrega no Malco, linda bola pro Elias, bateu pro gol! Gol do Corinthians! De pé em pé, toques de primeira e uma finalização luxuosa! Olha, Jadson, penteou a bola, o Wendel, Luciano, carregou, tocou no Malco, de primeira pro Elias! Jadson, Luciano, recebeu o Luciano, bateu pro gol o Jordi, em dois tempos fez a defesa! Elias, a Crid, vai pro ataque, Jadson, Thales cortou, bola voltou no Ralf que bateu pro gol e jogou pela linha de fundo! Autorizado, olha o Edilson, repicou, soltou o pé direito, o Jordi espalma como se fosse um líbero do vôlei! O Ralf vai pra ver a trave, o Gil já fez um golaço hoje aqui, levantamento passou pelo, olha o Gil!